Já disse que é proibido, né? Proibidos gigantes nas terras de Lorde Sampurio Eeei Zampas agora, aí sim, fomos surpreendidos novamente Eu falei pra vocês que eu tô organizando o horário Que eu pretendo começar a abrir live Boa parte dos dias no período da tarde Seja as 4 ou as 5 Mas consegui fazer isso Eu só tenho que me organizar melhor Seu guerreiro é um samurai? Meu guerreiro é um shirlóbio lendário Ele era um samurai, mas tudo deu errado e ele virou um shirlóbio Fenda do dragão gregoliano Que porra de... Que que é isso aqui atrás, doido? Mano, qual... Como é que será que eu vejo a... Meu Deus do céu, Berger Onde eu vejo a minha missão? Socorro! Mano, o tamanho do cara, velho Mano, foda-se, ele deve estar vigiando, né? Sei lá, tá cheio de sangue aqui O que que é aquilo ali dentro, velho? Ah, tem uma... Ó Tem uma maricaba aqui, ó Uma fogueira ali Cadê São João? Quem que é aquele cara ali, velho? Aí, meu chefe Eu não lembro qual é a minha missão Eu não lembro se eu tenho que vir aqui pra te matar Pra... Amigo de quem Eu não lembro não, velho Então, se a coisa esquentar, nós vai trocar pancada, falou? Aí está a morte Uma Ó Selo da marca da garra? Tá, eu tenho que trazer, então Raiz de morto pra ele merendar Aí ele me dá isso aí Mas o que que é isso aqui, velho? Ó, foda-se Ganhei um monte de coisa inútil Que eu não uso Ótimo Porra, foda Legal pra caralho, né? Aí, pelo menos, nós trocamos a pancada Com aquele otário ali da frente Ali agora, né? Aí, meu irmão Nem te conheço Aí, ó Seu bosta Morri pra caralho, mano Olha a paulada que ele me deu Já chorou Eu já chorei Meu Deus, eu tô preso Uma pancada, velho Uma Fucking Pancada Eu tenho a leve impressão Que eu não devo brigar com esse cara, velho Vou pegar meu dinheiro aqui rapidão Tá, de licença Obrigado, viu? Hein? Assim Seu Ó De boa, né? Ó Hein? Boa aqui, né? Você tá doido, velho Olha, olha Vai, vai Ai, doido Pegar uma fogueira aqui Vou pegar e andando Oh Ah, tô morto pra caralho Aqui nesse fim de mundo Vou embora daqui Isso aqui Vou embora pro casteleto lá, velho Olha ali quem tá me esperando ali No merendo E o bicho ainda tá em cima de uma ponte Aí nem tem como eu ficar correndo com ele Mas se eu não dou conta de brigar nem com os pangulier ali Como é que eu vou brigar com o dragão? Meu Deus Dragão voador Granson O cavalo me despachou O cavalo me despachou Foda-se É o Yoshi em reverso pra caralho, velho Meu Deus Você que se vire aí com essas tretas, né? Nossa, muito duro Muito duro Muito, muito duro Meu Deus do céu Ei Ai, morri Morri É É Levaria 45 dias, velho Uma paulada só pra Morrer Eu vou tentar ir lá só pra pegar o ouro lá Mesmo sair correndo Mas eu acho que ele não vai deixar eu correr Mas deu com medo Definitivamente eu não deveria estar aqui Ai, do... Porra nenhuma O que é isso? O que é isso? O que é isso? A armadilha? O que é isso aí, gente? O que é isso? É um campo minado isso aqui? Vai pulando, cavalo Ah, é uma ponte alternativa, né? Anti-dragão Olha só Em caso de dragão Use a nossa ponte alternativa Sem pedagem Isso aqui é tipo estrada de terra No interior de São Paulo, ó Tá ligado? Ou estrada rural também No Mato Grosso Mano, como que eu vim parar Do outro lado do mapa lá, velho? Eu sou maluco? Eu vou vim aqui, ó Tem aquele cara Naquele cavalo E eu vou quebrar ele na pancada Faz muitos anos Que a gente não se reencontra Senhor dos cavalos Lembra-se de mim? Hã? Será que eu já aguento o senhor, é? Seu otário Meu Deus Talvez não Uh Calma Vamos ter calma Eu ainda não sei Uh Ah, eu esquivei aqui, ladrão Nossa, ele ainda tá dando pra caralho, né? Vamos ver aqui Nossa, ele não pegou Ui 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 Ai É curto, né? Eu pinto aqui Uou Ui Hum Nossa É essa hora aí que ele crava no chão Que tem que bater nele Ai, peraí Ai, peraí, bate no microfone Ai, peraí, homem É, é, melhor ajeitar aqui Opa, peraí Pronto, agora Peraí, ui Que isso, gente Hum, nossa Peraí Bate no chão Crava essa bosta Nossa, velho Essa aí é Chega a mo... Se pega um trendinho assim Na cabeça, velho O que foi isso? O que é isso aí? Isso aí é novidade Você nem tinha esse poder Você acabou de inventar Você acabou de inventar Você acabou de inventar isso aí Nem tinha O que é isso? Parece um menino pequeno, velho Tá ligado? Ai, o poder Apera lá Inventou pra caralho, velho Ei Ai, eu vou Eu sou o Homem-Aranha Não, beleza Eu solto o Raio Laser Nunca teve Nunca teve Nunca teve Aí, de repente Tem Hum 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 Morri Meu Deus Eu tô preso Hum 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 Hum-hum. E agora? Eu também tenho cavalo ali, ó E aí? Vai ficar aí dessa porra aí agora? E aí? Vai chorar? Vai chorar? Pera aí, pera aí, não Aí não Que? Nem tinha Nem tinha alcance pra isso Robô! Nossa, como robô? Morri! É fã de isso, né? Aí rouba, né? Ó, ó lá, é, vou até acelerar Porque esse alcance seu Do nada ele aumenta, né? Ah, foda-se Vou lutar no chão mesmo, vou tentar ficar roubando, não Ah, ó lá, ó lá Ó lá Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar olhando assim Nos olhos, eu sei que vai ficar Nós, Melza, marca desse olhar, não tenho nada Pra dizer, só o silêncio vai falar Por Leme, eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Para! Tá me distraindo Ah, roubou, véi Roubou, tava longe pra porra Tá preso Quem que é o melhor do cavalo aqui nessa misera? Quem que é o melhor do cavalo aqui? Vai!